Hoje, dia de mostrar pra vocês os últimos recebidos do grupo editorial Record. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literal Primeira Prateleira. Bom, ia gravar book haul, que eu não tenho feito um por mês, eu fiquei mais de 20 dias sem publicar vídeo, inclusive. E aí, a pilha de livro tá muito grande pra fazer um book haul só, então eu resolvi separar por parcerias. Então, hoje só vou mostrar pra vocês o que eu recebi do grupo editorial Record, que é bastante coisa que eles já me mandaram agora, nesse começo do ano aí, tá? Então, vamos começar por edição nova do Mad Maria, do Márcio Souza, tá? Então, o Márcio Souza é um escritor que eu gosto bastante, Mad Maria, obra que já virou série de TV, né? Minissérie de TV. E tá agora saindo nessa edição nova, muito bacana, muito bonita, um livro que eu gosto bastante. Aí, outro que chegou, da editora Record mesmo, a Revolução Cristã, David Bentley Hart. Então, o cara é teólogo, ortodoxo, filósofo e pesquisador de estudos da religião. E aí começa aqui na orelha, né? O que o cristianismo, de fato, representou para a história do Ocidente? A Idade Média foi mesmo tão obscura a ponto de ser intitulada das trevas? A Idade Moderna era destituída de opressão? Quais os mitos criados pelo iluminismo e reforçados por pensadores do mundo contemporâneo? O que geraram preconceitos contra a religião? E por aí vai. Então, tema que eu achei bem interessante, por isso eu solicitei para eles esse livro. Aí, recebi, né, do Luiz Antônio Simas e do Alberto Mussa, pelo selo Civilização Brasileira, que é do Grupo Editorial Record, Samba de Enredo, História e Arte. Tá? Então, tá bem bonito o livro. Então, um livro aí que vai falar sobre a história dos sambas em enredo. Então, um tema que eu achei legal, coisa que eu não conheço quase nada. Então, achei legal ter um livrinho aí para me inteirar um pouco desse tema. Esse aqui, que minha filha já devorou e fez um monte de marcação. Olha só. Minha filha é fanática por Friends. E aí chegou aqui a autobiografia do Matthew Perry. Amigos, amores e aquela coisa terrível. Tá? Então, tá aqui ele. E aqui ele, criança. Então, aí uma autobiografia e minha filha já devorou, adorou. Pelo selo José Olimpio, recebi da Alice Walker o Segredo da Alegria, da autora de A Cor Púrpura. Tá? Bonita essa capa também, né? Muito, muito legal. Outro que chegou, tema, eu sempre gosto de temas relacionados com a Segunda Guerra Mundial, relacionados ao nazismo. E aí chegou A Luz dos Dias, a história não contada da resistência feminina nos guetos de Hitler. Da Judy Battalion. Tá aqui. É do selo Rosa dos Tempos, tá? Então, livrão grosso. Tem algumas imagens, tá? Então, aí, livro não ficcional, relativo aí à resistência ao nazismo. Também do selo José Olimpio, recebido João Anzanello Carrascoza, seleta. Então, é um livro com trechos selecionados de várias obras do Carrascoza. Então, dá um pouco, um panorama aí da obra do Carrascoza. Então, achei interessante. Eu já li alguns livros do Carrascoza, um autor que eu gosto bastante. Então, é bom aí pra conhecer um pouco, de forma breve, né? É toda a obra dele. Do selo Rosa dos Tempos, recebi também, da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo. Político, políticas arrebatadoras. Então, aqui, livro da Bell Hooks, né? Pensadora importante. E gostei muito de receber esse livro. E, por último, também do selo Civilização Brasileira, Carlos Henrique Cardin, A Raiz das Coisas, Rui Barbosa, O Brasil no Mundo. Edição da Revista e Ampliada. Então, um livro aí falando um pouco sobre Rui Barbosa, esse personagem importante aí na história brasileira, né? Então, eu, como sou formado em História também, então, me interesso por esses temas. Então, isso é o que eu recebi aí do Grupo Editorial Record. O que desses livros, o que chamou mais atenção de vocês? Quais que vocês gostaram mais? Lembrando que eu deixo na descrição do vídeo o link de todos eles pra vocês poderem entrar no site e ver a sinopse, conhecer um pouco melhor o livro, ver o preço, essas coisas, tá bom? E eu aviso também sempre, se na hora que eu estou preparando esse vídeo, se o livro está com desconto muito bom, eu deixo anotado ali pra vocês saberem, tá bom? Então, é isso. Por geração. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Música